Se patou na mesma noia vários dias Tretado com a minha tia Porque ela me viu na pia Dando uns beijos de língua na minha prima Nesse ringue meu mic é pique estilingue Te acerto com as rima bilingue O costa na N5, quem ouve N5 Não conhece a raça da massa Dos parça, das calça larga Só na caça das vagina Não se indigne de si, ninguém resigne Flow digne, digue antes que designe Num bang bang de gangue Fuck putas nunca, spank putas da massa Máfia pesada igual Frank Lucas É um maluco no pedaço em Belém Rimando sem meu covete Igual um chofer, hell yeah Fiz de freestyle e cê gastou uma folha Duas, meu verso é rola Dura pra calar essa boca, sua Tá massa, é fumaça, é uma raça É uma praga, é o enxame, é a zica, porra Com fé e a pica de pedra Costa Gold e as mina feta Terrorista rimador com sensor de falso poeta Na levada, quieta a mina Eu odeio mina quieta Alucina igual teu sangue sobre anfetamina meta Disseram bum, eu disse faiá Foda-se o Tyler Dois triplo de Ken Jr, melhor estilo de life Na Globo é Manipulation, Jason, Thiago Life Na Fox, o Adam, Sander, Gargela, Michelle e Pfeiffer Passa low pipe, é uma arcola de sniper Predela não é Tiger Roots não Predela é Weed Taiga Odeio Taiga, salva no salve que eu salvo na rima Levada flipada no float e print Cê vê que isso aí deu mais brisa que sábia Náusea, sinta minha barriga várzea Eutanásia, enfermeira oriental, eu tô na Ásia Tô com a Ásia na asa, sou no oeste meio de embrasa Damás, sou uma família da pesada, muitas graças Abadabadudom, Fat Flintstone, Bedrock, Cracolândia, Downtown São Paulo, capital, na moral é sem fuga Flow de navalha, me chame de Fat Kruger Falem, falem, falem de nós, mas não falem demais Amigo, vira inimigo, se preocupa comigo e não faz me Tarde do que eu faço, mas me chama de cuzão Talvez pro seu fracasso eu já tenha explicação Sou Dom Cezão, mas você não Como você se sente quando aperta minha mão Luz, câmeração, sem pilo e teteia Sérgio emalando, se achando com suas rimas de tia velha Viu a gostosa na plateia e perguntou Será que fode? Aí não pode Essa é a rainha do blowjob Naquela buceta tem mais rappers do que o meu iPod Oh my God Boa noite, mais um sonâmbulo tag Esse é meu símbolo, sempre no beatpad Meu rap nesse eu tô vândalo, tô peso búfalo Com identidade ou vira réplica Subversivo a rótulos ou mente sem netas E pá, no pique do flash ou no apetite do cash O ritmo é sem faia, mais secreto que o meu supply A 24 por 7, esperto, hipo quieto, sete aras guai Atamonfaia, e o looko é la moca embaixo da saia Mocado igual Saigon, 5 de 20 sai fácil, é no meu som Vou por interessa, nocaute no Mike Tyson Mas niga foi só um grão Eu sei que eu sou louco pelas rimas que eu flexiono Aqui que eu seleciono, dezembro, janeiro eu não decepciono Você quer que eu faça o que? Faça o que eu sei fazer Sem mentar você, tem que entender Chega pra conhecer, mas sem se imprometer Você quer saber? Eu assimilo as tracks ao Cortex Quando eu leva a sério o leque Isso o cash do duplex Mas o rap de estímulo não é novidade Meu dedo pras câmeras, ideia forte vem que explode cerâmicas No babo é meu ovo, que eu tô nativa de novo E o papo reto, palavras que incenteiam suas flambulas Anzinza não é pintudo, com rap de escudo Minha vitória que calou da boca de quem deveria ter nascido mudo E eu vou correr mais um pouco do meu futuro Vou comprar um chocolate, um cigarrão, um bigordão barrigudo Chuto essa pedra, me afogo dentro da ceba Meu camarada relevo, o olhar vazio da Minerva Respeita essa leva de MCs que se preza em seu arrombado Eu te apresento meu saco malhado Dá licença aqui, mas levada continua acelerada Na fase, eu posso ser um chiqui Vagabundo fala muito, ele chora e não aguenta o pique Ah só que não, comédia fala que é vacilação Minha situação, bota a fita pronta, bota a fita jão Esticaria o precedeiro pra você, se me dasse a mão lá atrás Cusão, desculpa seu ato, ele quem não fode Evite blá blá blá, prefira o som do Costa Gold Nessa breca, dois tipos de MC Aqueles que aprenderam algo comigo E aqueles com que aprendi